Olá pessoas, e aí tudo em paz? Bacana, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música chegando de uma apresentação, tendo um tempinho em casa antes de ir pra outra e aí eu resolvi tocar e cantar uma música aqui e comentar um pouquinho sobre a harmonia é uma música bem conhecida e bem interessante mas você não importa para a música, você? mas é assim, a 4, a 5ª, a 4ª e a 12ª a bain-f�, capó, canta, composta e aleluia aleluia Massa, né? Simples, tranquilo. Eu tô aqui em Ré maior, certo? Uma tonalidade fica boa pra minha voz. E repara o que eu tô fazendo. Eu tenho umas manhas que são muito interessantes e que a gente, quando tá tocando piano, a gente deve lembrar delas, porque ela enriquece a forma da gente tocar. Por exemplo, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo o meu primeiro grau, que é Ré maior, e tô fazendo o meu sexto grau, que é Si menor. Só que o que acontece? Ré maior e Si menor são acordes relativos. O que é que eu preciso fazer? Apenas mudar o meu baixo. Meu baixo sai do Ré, desce pra o Si, e olha a minha mão direita continua no mesmo lugar. Olha o que é que eu tenho aqui. Com baixo em Ré, Ré maior. Com baixo em Si, Si menor, com a sétima menor. Não muda nada. Carnil, você não mudou nada na mão direita? Nada, velho. Eu não mudei nada. Tudo aqui, ó. Só que aqui tá seco. Outra dica interessantíssima. Use pedal. Use o pedal. Olha pra cá. No hands. E o som continua. Então comece a estudar com pedal. Eu vejo muita gente, claro que depende de estilo, depende da peça que você vai tocar, depende de uma série de coisas. Mas a música popular, assim, que você vai cantar, que você vai tocar, usa o pedal, velho. Você tira a mão e o som continua. Você tem tempo pra organizar ali sua vida. Sem contar que dá um efeito bacana, né? Então, ó. Ré maior, primeiro grau. Si menor, sexto grau. E, claro, eu uso a sétima, certo? Sétima menor no sexto grau. Ré maior, Si menor, com a sétima menor. Aí, depois, ó. O que faz? Que acorde é esse aqui? Que grau é esse aqui? Pelo ouvido dá pra saber. Certo? Então, o que eu fiz? Depois do sexto grau, eu fui pra o quarto grau. Em Ré maior, ele é Sol maior. Depois, Lá maior, quinto grau. Ré maior, primeiro grau. E aí, depois, eu fiz um suspenso. Isso aqui é um Lá suspenso. Minha mão direita tá no acorde de Sol maior. Minha mão esquerda tá na nota Lá. Então, isso aqui que é um Lá suspenso. Certo? Então, ó. Sol maior na minha mão direita. Lá no meu baixo. E aí, recomecei. Aí, a harmonia. Primeira parte, né? I heard that was a secret call That David played and he pleased the Lord But you don't mean you care for music, do you? E aí, agora, a segunda frase, né? When it goes like this The fourth, the fifth The minor four And the major lift The bad for king Composing Hallelujah Ok? Então, o que que aconteceu? Primeiro grau Quarto grau Quinto grau Sexto grau Menor com a sétima E aí, o que que eu faço aqui? Eu mantenho o meu baixo nesse ponto E mudo pra a inversão Primeira inversão Do meu quarto grau Olha que delícia Certo? E depois eu vou com a primeira inversão Pra o meu quinto grau Depois eu faço O dominante secundário Na verdade, aqui eu tô com o sensível secundário De quem? Do sexto grau Simples assim Recapitulando Pegando tudo lá do início Ré maior Si menor Ré maior Si menor Sol maior Lá maior Ré maior Lá suspenso Ré maior Sol Lá Si menor Sol na primeira inversão Lá na primeira inversão Lá sustenido Diminuto Si menor Aí agora vem a parte do aleluia Eu coloco Quarto grau com a nona Sol maior com a nona Bonito, né? Ou então às vezes eu coloco aqui em cima Com a nona aqui Certo? E aí depois sexto grau Sexto grau eu sempre uso a sétima Quarto grau com a nona Segunda inversão do primeiro grau Quinto grau Primeiro grau Beleza? É isso aí O pessoal gosta de pedir a cifra A partitura Tudo isso tem na lista exclusiva Se você está vendo esse vídeo E ainda você não faz parte dessa lista exclusiva A gente envia as coisas para você por e-mail Então a gente precisa cadastrar o seu e-mail No link aqui abaixo você cadastra E aí sempre que a gente mandar material Você vai receber isso aí Daqui a pouco eu vou mandar a harmonia do Pra Sonhar Foi o vídeo que eu fiz ontem Certo? Daqui a pouquinho vai chegar a harmonia do Pra Sonhar na lista exclusiva A gente vai atropelando as coisas Tem muita informação Todo dia a gente está mandando uma informação nova para você Para quê? Para que você não pare de ouvir Nem pare de pensar Forte abraço Até a próxima Vou correr para a minha apresentação Valeu